Acompanha para o lado de cá, eu vou mostrar agora um vídeo de um casal que está causando, viu, dentro de um hotel na Orla da Atalaia. Coloca aqui, produção, o vídeo, por favor, porque o que você vai ver agora é o casal, é o hóspede não desejado. Ele chega, ela também, e repare, enche aí, produção, a tela do pessoal de casa agora, para ficar melhor, porque eu já vi, foi coisa daqui. Então repare, você está vendo aí o detalhe, o homem lá, está com a mochila, e a mulher aqui, está vendo? Meteu a mão, futucou, mexeu de novo, observou quem é que está aí olhando para ela, tirou alguma coisa, tirou outra coisa, pronto. Aí ela vai caminhando, aí ela vai caminhando e se encontra com o parceiro dela, com a pessoa que está junto com ela, e saem aí desta parte onde eles acabaram de fazer a ação. Depois você está vendo aí em outro ângulo, isso, às sete horas e quatro minutos, estavam com fome, gente. Eles estavam com fome, sim. Sentaram aí a mesa do estabelecimento, do hotel, deram o truque, né, da treta, sentaram para tomar café. Sentaram aí para tomar o café, porque a mulher já foi lá, você já viu aqui na imagem junto comigo, ela pegou, passou, observou, enfiou a mão na mochila, não conseguiu pegar na primeira vez, na segunda vez enfiou de novo, e agora estão lá, conversando, desdobrando, né? Estão desdobrando, após realizar este delito. Estão desdobrando, sentado à mesa, fingindo que vão tomar café. Eu estou só reparando aqui, aí chegou a mulher, que é a dona da bolsa, não viu ainda que algo tinha desaparecido da bolsa dela. Pronto, aí agora é o momento em que a mulher chega de novo, você está revendo a imagem junto com a gente, a dona, aliás, colocou o material dela no hotel, o cara foi lá, ficar de olho onde a dona está fazendo o prato dela, ela, né? Fingindo aí o desdobro dele, e a colega dele ali, ó, meteu a mão, o que é que eu vou puxar aqui? Vem da cartola aqui, pegou a bolsa, né? Tipo uma carteira e algo parecido com a sacolinha. E aí, está aí, o casal desta treta que nós estamos mostrando aqui no Balanço Geral Manhã, porque esses dois, certo, estão sendo procurados aí pela polícia sergipana, por causa desta ação em um hotel na Orla da Atalaia, aqui na capital sergipana. Isso aconteceu no dia 21 desse mês. E, ó, não é somente o casal que vem praticando crimes nos hotéis da Orla, não, viu, minha gente? Uma dupla também está aproveitando este vai e vem, né, meio que livre, nos hotéis, para invadir os quartos dos hóspedes. O repórter Douglas Magalhães vai trazer agora os detalhes para você. Coloca no ar. Agentes da Delegacia de Turismo estão às voltas com eles, os ratos de hotéis que voltaram a agir aqui na Orla de Atalaia, praticando furtos em vários hotéis. Nós temos imagens, vamos passar agora para vocês, por exemplo, em um hotel que nós não vamos citar o nome. Uma turista chega no restaurante com o seu filho, coloca a bolsa na cabeceira da cadeira e vai se servir. Você vê agora que uma mulher se aproxima. Enquanto isso, um homem, que é o comparsa dela, toma a frente da vítima. Enquanto isso, a mulher vai na bolsa, rouba a carteira com dinheiro, também o telefone celular. Depois de praticar o furto, o casal de Larápio, os ratos de hotel, eles sentam tranquilamente em uma mesa, como vocês veem nas imagens, imagens nítidas e que foram fornecidas pelo próprio hotel. Agora nós vamos para um outro caso, dois elementos. Uma dupla que também vem agindo, esta dupla agiu em dois hotéis. Vocês veem agora as fotos deles. Eles aparecem agora com imagens mais nítidas dentro do elevador de um dos hotéis aqui da Orla. Olha só a foto dos dois elementos. Se der para reconhecer, liga para a polícia. Esses elementos faziam o seguinte, eles se iam para os hotéis, iam até o restaurante. No momento em que o funcionário identificava o hóspede, eles perguntam, o senhor é de que apartamento? O hóspede diz qual apartamento ele está. Os ladrões ouviam. E aí, sabendo que a vítima estava no restaurante, eles aí se dirigiam para o quarto. E lá eles conseguiam abrir sem fazer arrombamento. A polícia está trabalhando, tem novidades, mas, no entanto, não vamos adiantar. Mas a polícia está num processo bem adiantado para prender esses elementos. Eu estou com o Igor aqui, que é o investigador policial, agente policial da DETU, está trabalhando nesse caso, devidamente autorizado pelo delegado Abelardo Inácio, a conversar com a nossa reportagem. Vocês estão trabalhando já nesse caso, mas precisam da ajuda da população para verdadeiramente identificar esses elementos. Com certeza. Nós pedimos à população que reconheça qualquer um desses elementos, que ligue para um e um desse denúncia, sigilo absoluto, não precisa se identificar. E para ajudar a polícia civil a achar esses dois elementos, porque na segunda-feira dessa semana eles fizeram o furto no hotel, que o nome do hotel será resguardado, questão de sigilo das investigações. Aí, na quarta-feira, já, novamente, eles furtaram outro hotel, e nós vimos a imagem, que foi gentilmente cedida pelos gerentes, que eram os mesmos indivíduos. Então... Só mudaram de roupa. Mas tem um no boné, dá para perceber que são os mesmos. Está até com o mesmo boné. Você vai ver nas imagens. Agora, isso não é um fato isolado, porque tem também o do casal. O casal já age de maneira diferente. Diferente. Não sabemos se é daqui de Aracaju, se é de outro estado. Então, é muito importante a colaboração da população. Agora, Igor, tem um detalhe aqui, amigo telespectador. O que você pergunta é como é que esses ladrões entram nos hotéis. Muitas vezes eles não são nem hóspedes dos hotéis, entram tão somente no restaurante, que é facultado isso a qualquer pessoa, entrar no restaurante de um hotel para tomar o café da manhã, almoçar, sei lá o que for, e eles aproveitam aí para roubar. Deveria também haver mais segurança nesse sentido. Com certeza, né? Conversei até com o gerente, eles vão conversar entre si para fazer uma reunião, para ver se há alguma política aí para limitar o acesso. Exatamente. Muito obrigado, Igor. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui na DETU. Está aí, portanto, vou mostrar mais uma vez o casal agora. Olha o casal aí. O casal está na sua tela, se você conhece esse casal. Esse casal faz parte do grupo dos ratos de hotéis. Ligue para a polícia 181, a ligação sigilosa. Agora vamos mostrar a dupla dos ratos de hotéis. Esses dois aí, dentro do elevador, de boa, depois que abriram mais um quarto, arrumbaram o cofre e levaram todas as joias de turistas. Esses dois elementos, se você os conhece, ligue para a polícia 181 e você estará atirando esses bandidos de circulação. Eles vêm agindo em toda essa região, nesses hotéis aqui da Orla. E o pior, atacando, roubando, furtando os turistas que vêm nos visitar. Então, pessoal, a gente vai mostrar agora as imagens novamente dessas pessoas que foram flagradas por câmeras de segurança. Coloca aí, produção, por gentileza, a imagem. A foto aí da dupla que, segundo a polícia, entrou no hotel, no estabelecimento, para cometer furtos. Já que eles dois invadiram quartos do hotel, certo? E aí levaram objetos dos hóspedes. E os hóspedes estavam lá no café e aí esses dois entraram, segundo a polícia, para fazer a limpa nos quartos. Então, se você tiver alguma informação que possa denunciar a polícia sobre onde estão estes dois homens e também o casal que nós mostramos anteriormente, liga para o 181, diz que denúncia que está aí na sua tela para você denunciar, tá certo? Tem também a imagem aí do casal, né? Pronto, está aí a imagem do homem e da mulher. Nós mostramos aqui eles no hotel, lá na parte do restaurante, fazendo a treta, né? Desdobrando para poder enfiar a mão lá na bolsa da outra hóspede e tirando o material que você viu na imagem junto com a gente. Então, se você também tem informação desses dois, liga para a polícia. A gente sempre reforça aqui o sigilo é absoluto, tá certo? Vem para cá. Ó.